Fala galera, muito boa noite, estou mostrando para vocês aqui um vídeo onde eu vou falar sobre um trade que não deu certo, não deu certo, foi um Gartley, como vocês podem ver estou fazendo uma gravação em cima da gravação para não ficar muito tarde, agora são 8h16 já, exatamente 8h depois do trade, quase depois do que eu pensei para o trade, então vamos lá, um pouco de análise técnica misturada com harmônicos, nesse momento eu tinha uma compra aqui no 480, como vocês podem ver, porque o preço vinha acumulando nessa região aqui, no horário do almoço, e eu pensava em pegar um trade, um A, B, C, D, do 480 a, quiçá os 8h162, pensando que nós iríamos retestar aqui, passar aqui pelo fechamento, pelo ajuste do dia anterior, certo, por enquanto nós estamos brigando entre o fechamento e o ajuste do mesmo dia, certo, só que como eu vou mostrar para vocês, esse trade ele foi invalidado pelo movimento do preço, certo, eu vou mostrar para vocês o porquê, muito bem galera, a dinâmica desse vídeo é um pouco diferente, né, porque eu estou fazendo uma gravação da gravação, mas a partir do momento que a gente consolida aqui nessa região dos 480, eu tiro, eu nem cheguei a deixar minha ordem lá, tá, chegou a dar um bounce back aqui, para cima, só que ele veio, por que eu tirei a minha ordem? Porque aqui, nessa região, não tocou no meu gatilho, ficou no 505, meu gatilho estava no 480, e aí ele vem rompendo esse fundo, e isso não me agradou, eu falei, bom, eu vou tirar minha ordem da pedra, vou esperar um price action para entrar, e aqui não teve nenhum price action, muito pelo contrário, fiquei de fora, porque não deu entrada, mas a parte legal e a parte ruim da análise técnica, que tem muita dubiedade, né, não sei se o português está correto, mas tem dupla interpretação, e nesse momento eu tenho aqui no grafo de 15 minutos, a formação de um Gartley, que é uma estrutura bem famosa, e aqui no 1 minuto, a formação de um Butterfly, quem gosta de harmônicos, ótima região, e aqui no 150, além do Butterfly, eu tinha o último ABCD alternado, então o 150 era para mim muito forte, então aqui sim eu tenho confiança para gatilhar na pedra. Muito bem, aqui já está um pouco mais para frente, eu já gatilhado no 150, stop já no preço, porque ele já andou praticamente 100 pontos, certo? E eu tenho todo um panorama positivo, então o meu alvo, quando eu gatilhei, estava lá na casa do chapéu, mas aí eu fiz uma análise um pouco mais realista, e coloquei meu alvo aqui, no gráfico esquerdo, no 15 minutos, no 38,2, aqui no 450, trouxe um pouco mais para a realidade, e estava, está no meu gerenciamento, de 75 loss para 300 de gain, então é assim que eu estou montando o backtest para esse mês, vamos ver como ele finaliza, certo? Montando ele aos poucos aí, lembrando que nos Estados Unidos é summertime, então, assim, harmônicos vão acontecer bastante agora, e principalmente em movimentos laterais. Para nós aqui no Brasil, não falo muito movimento lateral, mas eu falo assim, um leve viés para a queda, pode cair, acho que vai cair, mas vai cair descadinha, como está sendo, mais ou menos, certo? E aí eu tinha dois alvos aqui, o 450 e o 590, como eu faço aqui no 15 minutos, então eu não tinha por que tirar o meu stop daqui, deixa eu ir um pouco mais para frente, vocês vão ver que o preço briga, 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 certo? Quase, pega meu stop e sobe, e aí pronto, opa, já pulei, então aqui ó, andou 105 pontos na minha posição, eu estou com meu stop no break even, e aí ele me zera, certo? E me rompe aqui a região, então, havia um ponto no 25? Havia, que era o 127,2 aqui, certo? Mas, como eu falei, eu não quis deixar essa ordem que vocês estão vendo na pedra, aí eu vou tentar explicar o porquê, né? Coça, entrar comprado aqui, coça, certo? Não é, não sei nem o que o mercado fez depois, tá galera? Não envio, pode ser que ele tenha ido para cima realmente, tá? Mas eu vou gravar esse vídeo para vocês sem ver, né? Não sei se eu mostro para vocês, deixa eu dar uma... Aí, agora sim, ó, então, vocês viram que eu tinha deixado uma ordem na pedra, na emoção, aqui, tirei, falei, não, para com isso, fiquei com o botão aqui, comprar mercado, tirei, uma das regras que eu estou para cima, é não comprar mercado, e aí eu vi que o último ABCD está no 125, tá bom, então o que eu falei, se segurar no 125, ou seja, eu preciso de um toque no 125 de novo e segurar como suporte, eu posso entrar em uma máxima a fechamento maior do que o que no anterior, então vamos esperar, ele desce, bom, quase toca, aqui ele tocou 125, aí eu ponho a minha compra, né? Eu estava querendo colocar a minha compra aqui em cima, só que rompeu, rompeu, acabou o setup, falhou, né? Para mim não interessa mais. Então, um exemplo para vocês, galera, que mesmo com simetria, mesmo com harmônicos, mesmo com XYZ, vão ter trades que você vai ou tomar stop, ou não vai conseguir entrar, certo? Eu tinha, perdão, aqui no gráfico da esquerda, 15 minutos, um ABCD completo, tinha um Gartley, tive um candle comprador, com uma supressão vendedora, bem verdade, mas eu tive alguns passos aqui que me interessaram comprar, só que na finaleira, ou seja, no meu trade mesmo, eu fui estopado e depois numa possível segundo aí, num rompimento falso, ele realmente demonstrou força. Não sei como fechou, tá? Vou fechar esse vídeo aqui sem saber, vou ver agora o mercado como é que está, mas só para vocês saberem que também não dá certo, certo? Tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, um anúncio, semana que vem, vou estrear aqui um podcast, meu primeiro convidado, ilustre, será o Gomes da Costa, que é o meu tutor aí de três, meu mentor, então ele que vai participar com a gente, tá bom? E aí vou tentar chamar pelo menos uma vez por semana alguém para estar falando com a gente. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.